ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Ex-primeira-dama do Estado é presa pela Polícia Federal durante a Operação Vertex. Negemi Aziz e três irmãos do senador Omar Aziz estão presos em Manaus. Senador é o principal alvo da operação, mas escapou das ações por ter foro privilegiado. Uma das formas era de superfaturamento em contratos e outra forma também que existia era na simulação de contratos ou na simulação de notas fiscais. Chefão do tráfico no Pará é morto em tiroteio com a Polícia Federal durante a Operação Império. Mais de 60 suspeitos foram presos. A maioria dessas prisões resultaram de denúncias da população através do 181. Suframa apresenta a agenda de Jair Bolsonaro em Manaus. O presidente da República vem ao Amazonas prestigiar a primeira reunião do Conselho de Administração da Autarquia. Empresária morre em acidente com carro de luxo na Mário Ipiranga. Dentro do veículo estavam garrafas de cerveja. E no esporte, equipe do Caxias do Rio Grande do Sul é recebida no aeroporto Eduardo Gomes com vaias da torcida do Manaus Futebol Clube. Quero ver no território amazonense, que são um bichão. Torcedores da casa estão confiantes na vitória na Arena da Amazônia e no acesso rumo à Série C do Brasileiro. E vamos voltar à Arena da Amazônia. Isso e muito mais no Jornal em Tempo nesta sexta-feira que já está no ar. Olá, muito boa noite. A Polícia Federal deflagrou a Operação Vertex de repressão a crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ex-primeira-dama do Estado, Nejmi Aziz, e três irmãos do senador Omar Aziz foram presos após cumprimentos de mandados em Manaus e em Brasília. A operação começou por volta de quatro horas da manhã. Os principais alvos dos agentes federais moram neste condomínio de luxo, na zona centro-sul de Manaus. A investigação aponta indícios de recebimento de vantagens indevidas pelo ex-governador, atualmente exercendo o cargo de senador. Em nota, Omar Aziz disse que desconhece as acusações e que não teve acesso aos autos e não tem como se manifestar com detalhes. O esquema envolvia simulação de negócios de compra e venda de imóveis e veículos, contratos de aluguéis superfaturados e entrega de dinheiro vivo. As investigações giram em torno de crimes como corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os prejuízos chegam em torno de 100 milhões de reais. Também pedido um bloqueio de bens para o ressarcimento dos danos causados aos cofres públicos. E aí estima-se um valor para as condutas de cada investigado. No total, foram cumpridos nove mandados de prisão temporária, 15 de busca e apreensão e 18 de bloqueios de contas de pessoas jurídicas e físicas no valor de 93 milhões de reais, além de vários carros de luxo apreendidos. Uma das formas era de superfaturamento em contratos e outra forma também que existia era na simulação de contratos ou na simulação de notas fiscais que representavam ali um serviço não prestado e havia o pagamento por esse serviço não prestado. Além de Manaus, foram cumpridos mandados em São Paulo e Brasília. Em outras fases da Maus Caminhos, a polícia prendeu o ex-governador José Melo e diversos ex-secretários dele, todos ainda sendo investigados. A Vertex é o desdobramento da Operação Maus Caminhos. Além dos integrantes da família do senador, três militares e mais dois empresários foram presos. Exceto os militares que estão em um batalhão na polícia, os demais foram para as unidades prisionais do Estado. Agora a gente fala sobre uma outra ação policial que aconteceu hoje em Manaus. 60 pessoas foram presas e cinco adolescentes apreendidos nesta sexta-feira, na terceira fase da Operação Império. Durante a ação, um chefe do tráfico no Pará morreu na troca de tiros com a polícia. Na Delegacia Geral de Polícia Civil, um montante de presos, 60 no total e mais cinco menores apreendidos. As prisões ocorreram durante o cumprimento de 30 mandados em 18 bairros da capital, principalmente na Zona Norte. A maioria dessas prisões resultaram de denúncias da população através do 181. A polícia passou a investigar, polícia militar na rua, polícia civil na rua e resultou nessa operação. Com os presos foram apreendidos drogas, dinheiro, além de um caderno com anotações do tráfico, 11 celulares, um revólver calibre .38 e um terçado. Os crimes envolvem, além do tráfico de drogas, roubos, homicídios, furtos, latrocínios e estupros. Na operação, um dos chefes do tráfico no Pará, Josenildo Azevedo da Costa, o Neco, foi morto durante troca de tiros com a polícia, no Tancredo Neves, zona leste de Manaus. O paraense Neco, morto em confronto com a polícia na Operação Império nesta sexta-feira, era considerado um indivíduo de alta periculosidade. Mandava matar, segundo a polícia, por motivos banais. Mandou matar um agente de trânsito por ele ter multado a atual esposa dele. Mandou matar um enfermeiro por ter flertado com a ex-esposa. E ainda, já havia emitido ordens para matar juízes e promotores aqui em Manaus. Neco foi localizado depois de uma operação conjunta deflagrada por policiais civis do Pará e do Amazonas. Nós conseguimos identificar na casa um local com fundo falso, onde tinha uma mobília de difícil acesso. Nós conseguimos retirar essa mobília, conseguimos arrombar esse local e ele já saiu desse local tirando. Era um verdadeiro bunker, um local secreto onde ele ficava. O Detran deu apoio à Operação Império com a fiscalização de veículos no Viver Melhor, zona norte da capital. A meta foi impedir possíveis fugas e verificar ocorrências de veículos roubados. Dezessete veículos foram removidos e dez documentos recolhidos. Agora a gente vê o que foi destaque no interior do estado no nosso giro de notícias. Em Itacoatiara também teve operação. Várias pessoas foram presas. Oito pessoas foram presas na Operação Integrada no interior do estado, no município de Itacoatiara. Todos são envolvidos com o tráfico de drogas. Entre eles, um traficante perigoso. Com os suspeitos, a polícia encontrou mais de 300 mil reais, fruto do comércio do tráfico. Além disso, foram apreendidos carros e motos usados pelos suspeitos. Todos foram encaminhados para o presídio do município. Em Parintins, a polícia prendeu um homem suspeito de cometer vários roubos no município. Depois dos assaltos, ele ameaçava de morte as vítimas que o denunciavam na delegacia. Jônatas Oliveira da Cruz tem 22 anos e foi flagrado por câmeras de segurança enquanto levava um ventilador e uma televisão de uma casa, na zona leste de Parintins. Ele também tem registro de roubo no estado de São Paulo. Já em Tefé, mais de 200 indígenas fizeram a manifestação em frente à FUNAI do município. Eles querem uma coordenação regional para receber atendimento médico e auxílio maternidade. Segundo os indígenas, há mais de cinco anos que não há atendimento para eles. Eles já estão no local há dois dias. E a gente volta para a capital. A superintendência da Zona Franca de Manaus apresentou hoje, em coletiva, os temas que serão debatidos durante a visita presidencial da próxima semana. O Conselho de Administração da SUFRAMA é presidido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Será a primeira reunião do CAS desde o início do governo Bolsonaro e poderá colocar os pingos nos is no posicionamento da União em relação à Amazônia. Deixar muito claro para a população do nosso estado e da nossa cidade que essa reunião está sendo realizada agora, porque o decreto foi assinado há 15 dias atrás. Somente pode ser realizada uma reunião do CAS com o Conselho plenamente implementado e nomeado. A comitiva presidencial virá a Manaus pela primeira vez na próxima quinta-feira, dia 25. O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, virão até aqui à SUFRAMA e irão discutir assuntos importantes para o desenvolvimento da região e também novos investimentos que poderão estar atrelados à reforma tributária. O texto da reforma tributária tramitou no Senado, retorna para a Câmara dos Deputados e traz uma cláusula que concede vantagens econômicas para a região norte. Nós já temos o compromisso da nossa equipe econômica de que receberemos um tratamento diferenciado. As obras de continuação da Rodovia Federal BR 319 também entrarão na pauta de discussões durante a visita presidencial. Jair Bolsonaro cumprirá uma extensa agenda de trabalho em Manaus. A Zona Franca é um patrimônio do povo brasileiro, mas parece que só nós da Amazônia sabemos disso. Então, em boa hora, o presidente Jair Bolsonaro decidiu vir, abrir a primeira reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, o CAIS, na próxima quinta-feira. O CAIS é integrado por todos os governadores da Amazônia Legal e os prefeitos das respectivas capitais, além de representantes da sociedade civil. Será, portanto, um excelente momento para todos esses atores mostrarem, não só ao presidente, mas sobretudo à equipe econômica dele, as vantagens que a sociedade brasileira tem ao manter as vantagens fiscais que embalam esse modelo de desenvolvimento regional. Por conta da Zona Franca, a atividade industrial resultou na preservação do meio ambiente, um patrimônio que, de tão imenso, foi a cláusula fundamental para o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Sem a Zona Franca, na forma como a conhecemos, os problemas da região serão grandes, mas os problemas do Brasil inteiro serão ainda maiores. Boa noite. Você acompanhou agora o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. E você vai ver no próximo bloco, jovem de 22 anos morrem em acidente de trânsito na zona centro-sul da capital. A suspeita de que eles estariam consumindo bebidas alcoólicas. Agora são 6 horas e 30 minutos, Jornal em Tempo volta já. Jornal em Tempo, Jornal em Tempo, Jornal em Tempo.